O Outubro Rosa está aí e tem gente que faz e acontece em prol dos necessitados. É o caso da Oncomédia, lado a lado dos necessitados. Lá no Boulevard Shopping, durante esses dias, com uma programação variada, em prol de quem precisa lá com o workshop, palestras, oficinas, área para descanso, meditação, beleza, teve show também. O melhor do que eu falar é rodar o VT. No mundo inteiro, no mês de outubro, comemora-se o Outubro Rosa. O Outubro Rosa foi uma iniciativa para conscientizar e chamar a intenção da mulher da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Por que essa importância do câncer de mama? Como é de conhecimento, o câncer de mama representa 23% de todos os cânceres da mulher e é sabido que o diagnóstico precoce aumenta de maneira significativa a possibilidade de cura dessas mulheres. Se você faz um diagnóstico precoce, você evita tratamentos agressivos, tratamentos mórbidos e tem uma cura superior a 90%. E esse é o terceiro ano consecutivo que é um comédio que traz, nesse ano, aqui para o Boulevard Shopping, a Casa Delas. A Casa Delas é uma iniciativa onde a gente tem a oportunidade de levar o conhecimento à mulher, conscientizar a mulher da importância do diagnóstico precoce, conscientizar a mulher da importância da prevenção e empoderar essa mulher. Aqui estão acontecendo diversas palestras sobre o câncer de mama, sobre como prevenir, como diminuir, levando ao conhecimento os fatores de risco do câncer de mama e várias oficinas, workshops estão acontecendo aqui durante essa semana. A comédia, para mim, é a minha segunda casa, porque os médicos, para mim, é família. Muito competentes, envolvidos, muito humano, é humanização, assim, em todos os sentidos, inclusive dos funcionários também. Então, assim, agora a Casa Delas é um momento muito especial, principalmente na minha vida também, né? Porque eu estou sempre participando, há três anos de atuação na Casa Delas e ajuda as mulheres, incentiva, sabe, é um diagnóstico precoce, né? E autoestima também. Então, assim, só vivenciando a Casa Delas é que as pessoas vão entender, né? Que a gente está vivenciando aqui nesse momento, que para mim é muito precioso. Eu fico o ano todo esperando esse momento. Então, assim, e também, assim, dá impulso às mulheres, está na iniciativa, né? De se autoconhecer, né? Da responsabilidade que a mulher tem com ela, o amor que ela tem por ela, porque a gente tem que se amar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto